A Polícia Federal prendeu nesta sexta dois irmãos acusados de perseguir e ameaçar a família do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Oliveirino de Oliveira Júnior e Raul Fonseca de Oliveira são investigados pela Procuradoria-Geral da República pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A PGR interceptou mensagens em que a dupla fez ameaças a Alexandre de Moraes, assim como aos familiares do ministro do Supremo. Oliveirino foi preso em São Paulo e Raul, que é fuzileiro naval, no Rio de Janeiro. O próprio ministro foi o responsável por autorizar as prisões. No início da noite, uma audiência de custódia manteve a prisão preventiva dos dois. Em nota, o advogado de Raul Fonseca de Oliveira afirmou que não teve acesso aos autos. Já a Marinha informou que não vai comentar o caso. Nós não conseguimos contato com a defesa de Oliveirino de Oliveira Júnior.